Música 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 dizer que a festa está muito bonita. Parabéns dizer que melhorou o povo, porque quem faz a festa é o povo. E também aqui saudar o prefeito, toda a sua equipe, pela dedicação. A festa está muito bem organizada. Também aqui destacar o papel do governo do estado que reforçou o policiamento com o pagamento de diárias operacionais. Pode ver que o policiamento está bem reforçado. Sabe pra quê? Pra que a gente já anda no Santo Antônio seguro, tranquilo, pra que você e sua família possam brindar a paz e o amor. Deixa eu lhe perguntar uma coisa que sempre passou a ler do dia. Os randos não terão o problema do seu amor, porque a estrada aqui lhe visteu nós e parece que já sai do segundo trimestre. É, sim. A questão da estrada já está agora, já pra iniciar o segundo trimestre. E o museu, nós continuamos lá, estamos trabalhando em parceria. A gente tem um prefeito, mas, se Deus quiser, a gente corte isso em sua realidade. A gente tem um prefeito, mas, se Deus quiser, a gente tem um prefeito, mas, se Deus quiser, a gente tem um prefeito. A gente tem um prefeito, mas, se Deus quiser, a gente tem um prefeito. A gente tem um prefeito, mas, se Deus quiser, a gente tem um prefeito, mas, se Deus quiser, a gente tem um prefeito. A gente tem um prefeito, mas, se Deus quiser, a gente tem um prefeito. A gente tem um prefeito, mas, se Deus quiser, a gente tem um prefeito. A gente tem um prefeito. A gente tem um prefeito. No Pico do Val, tanto a tempo do povo. Vocês me ajudam na parte da Silvana, tá bom? Vai! A noite passa devagar, estou aqui no sol. Um tipo de papo e um relógio, pra ver se o doce e o sol. Um tipo de papo e um relógio, pra ver se o doce e o doce e o doce e o doce e o doce. Um tipo de papo e um relógio, pra ver se o doce e 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 o doce. Um tipo de papo e um relógio, pra ver se o doce e o doce e o doce e o doce e o doce. Um tipo de papo e um relógio, pra ver se o doce e o doce e o doce. E agora você me escolhe o quê? Um tipo de papo e um relógio, pra ver se o doce e o doce e o doce e o doce. Um tipo de papo e um relógio, pra ver se o doce e o doce e o doce e o doce e o doce. Um tipo de papo e um relógio, pra ver se o doce e o doce e o doce. Como é que ele fala pra mim que o nosso amor foi Vocês vão ver que eu não sei E quem jogou fora nosso sonho, a nossa relação Sem você sou tão E eu já tentei, eu já, eu já me decidi E não tem geração Já a menina vai me dizer porquê E o que é Deus? Vocês vão! 27 mil! Ele sofre e diz que não, não, não há Não, não há Ele diz porque não é Que o que é? Ele sofre e diz que não, não, não há Não, não há Não vai embora, não Não, não, não há Ele sofre e diz que não, não há Ele sofre e diz que não, não há Não há E não tem jeito, essa paixão Já não me livra e me dizer o que Você não vê Eu deixo a vida e me esqueci Não, 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 não Me desmolendo Esse coração Vai embora não, 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 não Vai embora não, 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 não É qualquer coisa Vai embora não, 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 não Vai ela não, 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 não meu amor, eu vou fazer com o grego. Essa é o Gilberto Ribeiro Natal, vivo no cavalo aí. Olha! Bota aquele bregão aí, aquele bregão aqui. A única cidade no Brasil que tem três festas ao mesmo tempo é Serra Menino. Eu tenho certeza. TV Web Litoral, Sistema Litoral de Comunicação. Mingo do Vale, Santo Antônio do Povo, Serra Menino, Canto Ló. Bote no mercado. A mulher não estava. Saiu peculando, ela estava no bar. Estava bebendo, dançando. Ele olhou e disse, amor, vou pra casa. Nossos filhos estão te esperando. Ela nos olhou e disse, vamos embora do nosso cachorro. Quem vai embora daqui é você. Eu, milhado, na frente da cidade inteira. Olhando os olhos da mulher amada e disse assim. Não me mande embora, eu não sou a ser amante. Eu sou o que? Eu sou o seu homem. Eu sou o seu homem. Eu sou o meu homem. Eu não sou a ser amante. Nosso Senhor amazô Ele diz, fala de novo Olha no livro, ande embora Que eu não sou, eu sei o meu nome Deixe a minha vida Eu sou o seu nome E me busquei Você vem comigo Porque eu tô mal Fecha esses caras E quebra o pão Posso ir embora Mas eu amo você Porque sou eu que Trabalho na sua vida A sua rua, seu carro E sua comida Por isso eu quero Entender Que tem você Que é safada pra mim Mas ele não se contentou Por isso eu quero E ter direito E ter você O que é safada pra mim Eu disse assim Você tá farreando Mas você vai sentir saudade de mim Você pode encontrar O que é safada pra mim Não vai ter que ser saudade de mim Mas ninguém vai te dar Valeu, Cidra, boa noite Amanhã Amanhã eu encerro a mim Eu levei Música Você vai lembrar Pois sempre que um ouro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem isso Será minha? Vai sonar a voz Por cima do seu maneiro Eu vou ficar O que? Partado no O que? O que? O que? É isso aí Eu vou ver Vai que eu vou ficar O que? É nosso sonho de Deus Por um pouquinho do seu Já me foi A voz da luz É isso aí 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 Para fazer com o sapatinho Para fazer o terreno com o sapatinho Vai Agora sim Forrazinho Pé de Serra TV Web Litoral Sistema Litoral de Comunicação Vigo do Vale Santo Antônio do Pouco A voz da noite Para fazer com o sapatinho Vai É isso aí 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 Amém. 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 Obrigado. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 SISTEMA LITORAL Sistema Litoral de Comunicação TV WEB Litoral Ao VIVO Na cobertura do Pingo do Vale Santo Antúlio do Povo Aqui no Pátio do Mercado Em Ceará-Nirim Natal de Santo Antônio do Povo Que festa maravilhosa Olha A maior notação já vista Aqui em Senamirim Pessoal que tá virando o canchão Nossa Senhora Boa noite Todos bem-vindos aqui a Senamirim Ao parque do mercado Mais uma noite de festa Santo Antônio do Povo Quem tá gostando aí? Não, não, não Esse povo aí tá muito fraco Não Santo Antônio aqui, a animação tem que ser mais forte Quem tá gostando? Gente A nossa festa Santo Antônio do Povo É uma festa da paz Alegria É a prefeitura municipal que será a menina Eu queria que nesse momento Pra continuar assim na paz Com a mão lá em cima Todo mundo, uma palma pra Jesus Vai Bate bem forte Vai Isso é o cantor do Povo Que Deus abençoe essa noite Que seja uma noite de muita alegria De muita felicidade Cadê o pessoal do meu camarote aí? Joga esse braço lá em cima Camarote Agora eu quero ver o outro aqui do outro lado Cadê o pessoal do camarote? E cadê a rapaziada? Olha O forró tá rolando lá na bodega velha Forrózando, sofrando Você pega a mulher Começa a dançar E também lá dentro do mercado E no proxão aí Tá vindo raiz Puxando e animando E a prefeitura municipal de Serra Mirim Santo Antônio do Povo Tá chegando o dono pressão aí Tá chegando o dono pressão São três noites De festa De alegria Amanhã tem de novo Prepare-se Secretaria municipal de Cultura Secretário Claus Toda sua equipe Parabéns Festa maravilhosa Prefeitura municipal de Serra Mirim Prefeito Júlio César O galego trabalhador Do o Tô Tivemos um somzinho aí Para rapaziada balançar Esse filme é maravilhoso Quando o pessoal prepara aqui o som O Raí da Segão é a opressão E só tem ele Vai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tem dois aí Olha o menino principal de Xenaviri Ficou pequena com a multidão que desceu aí Acompanhando o raiz no pranchão Larrendo no mercado Tem um especial de cultura Secretário Klaus, aquele abraço para o seu equipe Ficou pequena com a multidão, o seu amor é a quinta e a riqueza Era uma mistura de venceu pra torne O seu adoro é a chora, me olhinha a ver Minha família nacionava para nos segurar Era quando um carambo é unha e querida Era uma mistura de venceu, a fronteca de venceu A mistura de venceu, a fronteca de venceu Venceu no risco Ficou pequena com a multidão que desceu Venceu no risco Boa noite maravilhosa aí Tá chegando, mandou pressão pra gente balançar O prefeito se consolida O meu prefeito já tá aí, já tá aí Milhão que é isso, não poderia É isso aí, vamos ficar por aqui Segundo a noite, eu verão voltar amanhã Um abraço a todos, um abraço Tô chorando o povo Quem esconde o papel se rase, meu amigo Porque aqui é assim É só a comunicação É só a comunicação aí Então, por favor Olha, estamos ao vivo aí no Instagram Eu sei que tá fazendo um conto, não é feio na hora de gostar Marca a prefeitura Faz o seu comentário Respegue seu orgulho do povo Boa noite maravilhosa 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 Valeu galera, estamos terminando mais uma noite de cobertura, TV Web Litoral, sistema litoral de comunicação, aqui direto no mercado público, no Vigo do Vale, Santo Antônio do povo. Um abraço a todos, obrigado pela audiência, valeu Carlos, vamos falar aqui, aproveitar. Vou pegar uma palavra do secretário de Cultura de Ceará Mirim, Caldeiro, depois de a gente ter com o deputado prefeito, senador e tal, o evento se consolida e com certeza Ceará Ceará Mirim deverá entrar no calendário do secretário de Cultura dos próximos anos, TV Web Litoral, que curava o dia. É verdade, é verdade. Consolidamos com esse evento, nós consolidamos realmente a gente do calendário turístico do Rio Grande do Norte. Mostramos capacidade, o Caramirim partiu na frente, é a primeira festa junina da Grande Natal. Você vê o sucesso que está aí, o que eu acho melhor, é a satisfação do povo, a alegria que o povo está aqui, a autoestima do povo agradecendo, isso é que eu mais agradeço, é ver o povo agradecendo. Muito obrigado por ter trazido esse evento para cá. E sem falar da renda que está levando para o povo, né, da renda que está levando para cada família, né, diretamente para quem está aqui, você vê a população, eu andei em todas as barracas, vê porque está 11 horas da noite, eu não tenho mais nada aqui no mercado, fora do mercado, é de se preparar para amanhã, e aí eu trago mais coisas para vender. Isso é o quê? É dinheiro dentro da casa do povo, que você vai pedir. Então é pensando nisso, valorizando a cultura, e nós estamos trazendo a renda dessa qualidade. Obrigado, senhor. Carabéns. Muito bem. Muito bem. A gente fica por aqui, encerrando a cobertura dessa noite, amanhã não tem mais. Deveremos estar presente na noite de encerramento. Um abraço a todos, boa noite. Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.